Bom galera, eu traduzi todas as cartas de Pig, beleza? Pra vocês Tá aqui todas elas, todas as cartas que tem no mapa novo do capítulo 12, beleza? Vou tá lendo lá, junto com vocês aqui Então eu peço que antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal se for inscrito E ativa o sininho Se você for no canal, se inscreve e comenta aí embaixo que eu vou tá dando um coraçãozinho Eu vou tá agradecendo E se você deixou o like no vídeo, comenta aí embaixo que eu também vou tá agradecendo Bom, a primeira carta é essa aqui, lembrando que é o capítulo 12 Alright, tudo's right? Aqui ela falou We should have twin careful blá 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 Aqui tá a versão em inglês Lembro que tem alguns errinhos aqui de... Porque, mano, essa aqui tá bem difícil de ler mesmo Mas a tradução ficou Devemos ter mais cuidado ao mudar o herói do equipamento Ou o equipamento do herói Posso ter entrado com a sua substância 1, 2, 8 Sabe o que isso significa? Quer dizer que essa substância 1, 2, 8 Pode ser a substância que está infectando as pessoas com aquele negócio lá que é... O cara fica com o olho vermelho e tal Assim como aconteceu com a Bunny, o Dog e tal Você entendeu, mano? Lembrando, se inscreve o canal, se inscreve o canal Agora, bora pra outra Lembrando que tem 3 cartas, beleza? Ó, essa aqui, ó Mr. P, blá 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 Versão em inglês Aqui está Senhor Potato É... Como que é o nome? Acho que é ovelha e coelho que é a Bunny Nosso grupo inicial se foi Ou seja, o grupo que eles criaram no começo morreu, provavelmente Agora as pesquisas também são Provavelmente as pesquisas deles iniciais também se foram morreram assim Não sei de que jeito E eu estou verdadeiramente sozinho Mr. Potato, velho Mano, essa cara aí foi do Mr. Potato Ele falou que o grupo inicial dele se foi Morreu, infectou, não sei E que as pesquisas iniciais deles Que fizeram pra Shakura Também se foi Estou verdadeiramente sozinho Mr. Potato Mano, que doido E fica no vídeo também que eu vou estar falando que vai ter temporada 2 Beleza, então fica aí rapidão Agora bora pra última Aqui na versão em inglês Na versão em português está escrito Esse é o lugar perfeito para continuar a nossa pesquisa Do hospital ou no hospital Como essa é a fonte de vários dos ingredientes que usamos É... Ele escreveu essa parte lá no laboratório Se eu não me engano, do capítulo 12 Ou seja, ele quer continuar lá pra achar a cura, mano Isso é muito doido Comentei embaixo que elas acharam essas cartas aí Bem doidas Elas indicam muita coisa também E se tem carta, quer dizer que tem temporada 2 Agora eu vou mostrar a temporada 2 pra vocês agora, mano Mas só peço que se inscreve no canal E ativa o sininho que é muito importante E deixe o seu like Nossa, segundo vídeo que eu tô gravando no dia, velho Nunca aconteceu isso antes, velho Bora ver aqui rapidão Se quiser me seguir no Twitter É esse arroba aqui Bom, tá aqui Demorei um pouquinho pra achar o post aqui É... Eu mudo de ideia 125 mil curtidas no meu comentário E eu vou começar a debater uma história Um objetivo alto Mas é apenas se as pessoas realmente quiserem Beleza? E aqui a pergunta é Ei, Minitum Quantos likes pela temporada 2? Ou seja Temporada 2 Se esse tweet aqui pegar 125 mil likes O... Arroba do Minitum é esse? Que dá Rio Minitum Se quiser... Vai lá, mano Dá like Dá RT Que é muito importante Creio eu que nem vai precisar bater a meta Mas é bom ajudar Porque já que ele postou isso aí E tal Que ele tem ideia assim De que vai ter temporada 2 Ele com certeza vai trabalhar nisso Mas ele pediu 125 mil likes Só pra ver se a gente realmente consegue E tal Vamos ver se a gente vai conseguir, velho Lembra no tweet E, mano Eu não vou estar deixando na descrição Porque eu geralmente esqueço Mas é só sair no Twitter do criador E procurar um pouquinho lá E tal Vem aqui no Twitter dele Vem tweets e respostas Você vai procurando aí e tal Beleuza Que ele é breuza Nossa, mano Que doido Temporada 2 A minha teoria estava certa desde o começo Beleza Então, nossa, mano Que orgulho de mim mesmo Bom, galera Agora eu vou estar mostrando dos lugares Onde que fica e tudo Desse... Dos lugares Das cartas e tudo Eu vou tentar achar aqui Se eu por acaso não achar Tudo bem, mano Fazer o que? Lembra que compartilha esse vídeo Pra um amigo seu Que vai ser muito importante Pra ele saber e tal Essas cartas aí traduzidas, mano Porque elas dão, mano Elas dão muita pista Do que tá por vir na temporada 2, beleza? Nossa, tem o bicho ali, velho Eu vou ter que esperar ele sair Mister Potato Mano, e será que na temporada 2 Vai ter a Mister... A Miss Potato? Eu acho que vai ser muito provável Porque até agora não apareceu Ela apareceu através de duas fotos Mas até agora nada dela Tipo, em carne viva e tal E aí, mano Será que... Com certeza vai estar aparecendo Ela tem que aparecer, velho Se apareceu nas fotos Acho que seria muito hora Ela aparecer também, né? Na minha opinião Deve aparecer Então bora lá escapar Acho que a gente consegue escapar assim, velho É easy, pisa lá, Mosquee Botei uma carta aqui, beleza Nesse lugar aqui Ai! Ah! Ai! Nossa, mano! Meu Deus do céu, velho Eu sou muito bom, mano Mano, que isso, velho Que lesaço que eu dei, mano Nossa, mano Já merece o like e a inscrição de vocês, mano Nossa, velho Eu vi minha morte ali, velho Ô, mano Nossa, velho Sem nem o que falar Tô emocionado Agora eles vão me prender aqui dentro Provavelmente E probably Pegar aqui o negocinho Rapidão Ui! Nossa, mano Que isso? Pra quem agredir, velho? O cara... Nossa, velho O botch tá esperto, velho Acho que nem é botch Provavelmente deve ser player, velho E não sabe pra todo mundo Que tá aqui no Cerdão Sabinha aqui, beleza Naquela brusa Já vou pegar e sair correndo Não posso... Ó Por isso que eu digo Que vocês vão dar pros dois lados, sabia? Até onde eu ia atravessar a rua Ou nas portas aqui de Pig Beleza, mano É sempre bom, velho Sempre Sempre bom nas... Colocar Poção Peguei ela Agora como eu mostro uma música Que eu vou ter que tá tirando Porque eu não sei se ela tem copyright Direitos naturais Beleza, mano Mas é uma música que é... Sei lá, mano Eu não... Não me importo muito com ela Não, olha Mas bora lá Bora lá Vai explodir Olha Explosão Beleza Começou Eu sempre faço essa caminha Explodir Eu venho por aqui Beleza, mano Aqui pro Micheleve tem a tocha Não tem a tocha ali Então vai ter a tocha ali Beleza Com certeza tem É nesses dois lugares que vocês falam Ó, eu acabei de esplanar Aqui a tocha da liberdade Bora lá Então Segura o coração Que eu vou humilhão E vou morrer então Não, vou morrer não Você tá louco, mano Ah, velho Esse bicho tá chato, velho Nossa, mano Vou ter que ir Seu flash aqui, mano Sai Peguei 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 Eu vou morrer Aí o bot foi atrás Da outra pessoa Não sei quem Mas, bom Peguei uma moeda aqui Eu acho que já pegaram outra moeda Nossa, velho Os dois aqui Os dois aqui Aí, vai atrás do Mega Kao, mano Eu não preciso, não Ah, ele tá me seguindo, velho Provavelmente a gente vai morrer Não, ele ficou lá Beleza A outra moeda Fica lá na frente, beleza Eu só vou estar colocando aqui Porque provavelmente Alguém já deve ter pegado a moeda Então bora lá Segura o coração O mission proteita aqui, velho É, vai atrás do Mega Kao Nossa, velho Ainda bem que o Mega Kao Tá distraindo ele Senão eu já teria morrido Sinceramente, já teria Então bora lá Colocar rapidão Peguei a Marretão Vem por aqui Segura o coração Vou colocar esse negócio Esse Marretão Nossa, mano Ele vai me matar, velho Tá, ele foi pra Nossa, veio o bicho Nascer em mim, velho Que isso, velho Pega, 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 pega Nossa, consegui, mano Consegui, velho Finalmente Nossa, o coração tá um milhão, velho Nossa senhora, velho Que isso Ai, consegui Já dá pra gente começar A fazer esse Girando esse jogo, né, velho Que da hora Lembra, galera Que vocês, por acaso Sabe como que faz O final true Que é esse aqui Que tá aparecendo na tela Comenta aí embaixo Que vai ser muito importante Porque, mano Olha aqui, mano Tá 0.0 Quer dizer que é impossível pegar Eu acho que o dono Vai ter que tá lançando Uma atualização Pra deixar ele mais fácil De conseguir esse true ending, velho Porque pra você Que tá perdido aí Tem o true ending Tem o final verdadeiro Tem o final bom E o final ruim Eu consegui até agora O final bom e o ruim Se quiser ver Vai tá aparecendo um card Aqui na tela Aliás, é Você tem que tá clicando No izinho aqui na tela Eu acho que Não vai tá aparecendo agora Eles tentaram me ajudar Ah, eu esqueci De mostrar as cartas Ah, mas eu fazer o que Mas fazer o que Eu esqueci, mano Agora eu estou indo Te machucar Te matar Não sei Lembra, galera Que o meu canal secundário Vai tá aí na descrição Eu tô começando a postar Vídeo em Roblox Então passa lá Dê seu apoio lá Já tem no total Dois vídeos em Roblox Mas eu vou começar a postar Vídeo lá Mais frequente As uma vez por semana E faltou 80 inscritos Pra gente pegar Mil inscritos Então passa lá, beleza Primeiro ali na descrição Você precisa ser aí agora Não é seguro aqui Ah, agora vem a escolha, mano Já vou tá ensinando a galera Que não sabe Como faz o final ruim Final bom Fica aí que eu vou te ensinar Vou te ensinar Vou te ensinar, mano Boa sorte, Mr. Poteta Boa sorte mesmo, mano Boa sorte Deixa eu ir com o Aziz E por mim Você está Você vai vir junto O Kingzão? Claro que eu vou Não, não Eu vou não, velho Agora eu vou mostrar pra vocês Onde que fica o final bom E o ruim, beleza Então deixa o like E se inscreve no canal Escreve no canal Por favor, mano A gente tá rumo a 50 mil inscritos Talvez a gente chegue daqui Em um pouco tempo Não sei Bom, se você for por ali No caminho do Jorge Você tá indo no final bom Beleza, né Que é o final que você não morre Mas se você quiser por acaso Morrer e ter o final ruim Você vem aqui, beleza Mas, peraí Bora lá Unido, unite Salamê, língue O sorvete colore O escolhido foi você Aê, mano E daí aqui, mano O nosso personagem Literalmente morre É bem triste isso Pra ser bem sério, mano É sede Tem que arrumar aqui agora Ó, que bonitão, mano Bora ver Tá, literalmente acabou Agora vem a Sketsine Mas vem a Sketsine Mas, bom, galera O vídeo já chegando ao fim Espero que você tenha gostado Beleza É... Tá, eu não tenho mais o que falar Porque eu já pedi Pra você se inscrever Já pedi pra você deixar o like Mas se você comentar aí embaixo Eu tava agradecendo você Se você se inscreveu por acaso Deixou o like Então, falow O que você acha 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 que